Abertura 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 Agora tenho uma receita amarela para Rogue e agora uma para Raven Abertura 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 O que é que está o chefe, que você viu? Está aqui no meio, é um ogro grandão, um ogro não, um arque grandão. Eu não sei onde é que você está. Como não, eu estou do seu lado. 187.79. Está lá no meio, olha. Está vendo ele? Não, não é um ogro, é outro bicho. Mas a gente vai ter que limpar aqui em volta, senão não vai dar jeito. Caramba, mais um. Tudo aqui é malvado nesse lugar. Eles não estão batendo na gente. Vamos lá, vamos lá. É, vou atacar. É um orque sim. Mas você não falou que ia sair, ué? Uau, ok. Falei isso! Muito forte! Tá se curando ou é impressão minha? Preciso de cura. 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 Caralho, o chão explodiu aqui. Botei uma bomba. 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 Olha que bicho apilão. Vai tomar no cu. Não. Deu um jogo em que. Tá chegando. Eu acho que esse monta a gente não mata. Mata sim. Morri. É só ter um pouco de paciência que a gente consegue. Só não pode morrer todo mundo senão a vida dele recupera né. Tá levando ele pra cima ali. Tô tentando te salvar. Calma, o chão tá chegando. Corre na minha direção, Chuck. Morri e nasci envenenado. Puta merda. Ah, cansei. Você é cusão, Roma. Ah, eu já tava saco cheio. Cussão, cussão. Cussão mesmo. Eu não consigo matar nenhum orc, meu irmão. Quer ver velho meu adviser. Eu velho vada, né? Vou até me sentir nada tudo! Pra tudo. ErÂ não. O que? Umar! Umar! O que é a vida? Eu tenho com 18 de vida. Eu nasci no respawn com o bicho me batendo. Tudo cotton, tudo cotton, tudo... Olha, eu pegava o escudo. Eu peguei? Você pegou um escudo amarelo. Eu não. Para aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, tirei um item pra meija aqui Minha vida é nada, me cura né, por favor Tô um pouco mana Valeu Meio Isso Hum, hum, hum Mal e peguei mal aqui, eu e o Bertão do Hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele mirou em mim e matou as igias, né? F***, cadê vocês? Tchau. 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 O que é que ele me arrancou muito do nada? Esse é mais perto, mais perto também. É esse treco de poison dele que machuca, né? O que é isso? 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 Tá ligado? Pega-me Que desgraça destino Tem um caralho de um inimigo Tuー Tá ligado? Tuhm 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 Tuno Não, bicho, bicho nascido. Calma, cheque, corre mais um pouco. Eita, morri. Os bichos renasceram. Não, bicho, bicho. Ah, que mentira. Toma cuidado pra não chamar mais bicho. Tá cheio de bicho que volta agora. Tô tentando manter o círculo aqui. Ai, caralho, baguinho. Vida, por favor. Fogo da merda. Eu tava com uma na baixa no tempo de ouvida. Socorro. Ah, quem entrou se apaga lá atrás? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver ele pra trás aqui na pedra. Aaaaah. Correm em círculo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.